Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 dicas de como iniciar um canal no Youtube pessoal Mas vocês já devem ter lido também aí, né, no título do vídeo, ok? Bom, por que eu resolvi fazer este vídeo comentando sobre 5 dicas pra iniciar? Bom, primeiramente, aqui na minha página eu tenho dois fãs de carteirinha aqui, né Eles vêm conversar aqui, eles pedem dica, eles seguem dentro da época que eu tinha o Gudu Gamer E eu pensei, por que não, né, passar minha pequena experiência aí de 3 anos do Youtube Fazendo vídeo direto e não fazendo, por que não, né, passar esse conhecimento e deixar aqui só mandar o vídeo pra eles Porque eu vejo que eles tem algumas dúvidas e tudo mais E eu também tive quando eu fui começar um novo projeto, certo, com uma equipe e tudo mais Bom, um deles é o Everton Stine Lepage Ele tá com bastante dúvida aqui E o outro rapaz aqui, peraí que fugiu aqui, ó Peraí que fechou tudo aqui agora, né, que vergonha, né, cara Deixa eu ver aqui o nome dele, que é o Caio, Caio Oliveira, certo Fãs porque são aquelas pessoas que dão uma curtida em tudo, eles compartilham em tudo, eles ajudam na divulgação Isso é bem importante, ok Mas vamos lá Você que tá querendo montar um canal, tudo mais, saiba que a primeira coisa que você tem que fazer é um tema, né E principalmente não se apegar ou se atrelar, por exemplo, quando você for criar o nome do canal Tipo, você quer falar sobre games? Eu já vi muita gente cometendo esse erro e depois a pessoa tem que criar outro canal A não ser que você vai ficar realmente nesse ramo, né Mas eu vejo que muitas pessoas simplesmente querem falar outras coisas Eu mesmo, né Tinha um canal lá que era o Goodo Gamer E eu só tava imposto que eu só podia fazer de jogos E quando eu publicava outra coisa, né As pessoas reclamavam muito, certo Então, uma dica que eu dou, que é principal, assim Não coloquem nome, como é que eu posso dizer, prejurativo ou substantivo Eu não sei se eu estarei passando essa dica pra vocês corretamente, né Mas não coloquem uma qualidade no seu canal, certo Deixem o nome em aberto, ou coloquem o seu próprio nome Ou às vezes alguma letra do alfabeto grego ali e tudo mais, tá Ou algum assunto que vá falar de algo genérico Que você possa estar falando sobre jogos Que você possa estar falando sobre Política, sobre maquiagem, sobre cabeleireiro Sobre dia a dia também, por exemplo Certo? Então você pode colocar alguma coisa bem genérica no seu canal Ok? Senão você vai ficar muito... Ah, você tem lá escrito que você é Pedrinho Gamer Mas você só faz vídeo de Minecraft Aí as pessoas começam a falar Pô, você é gamer? Você tem que jogar outros jogos Mas não tá definido perante a nossa sociedade virtual Sobre o que é um gamer Quem joga Angry Beats é gamer Mas isso é assunto pra outro tema, certo Com base no tema também nós temos a sua identidade do canal Que é o que? Você ter o seu perfil dentro do canal Você pode começar inspirado em outros canais Copiando algumas falas, algumas coisas E com o passar do tempo você dá um jeito de adaptar Senão as pessoas vão falar Pô, mas você é só mais uma cópia Mas todo mundo tem esse início Todo mundo começa com easter eggs Ou com... Esqueci o nome da palavra Porque eu não edito vídeo Então ferrou Todo mundo começa com uma inspiração em algum canal Certo? Ou em algum tipo de pessoa que tá na internet Ou em algum programa de televisão E quer fazer o quadro dele no YouTube Com base naquilo Certo? Não é ruim, né? Mas com o tempo você vai lapidando Essa sua identidade Tanto visual Quanto contextual Pra você criar vídeo Digamos que no seu vídeo você faz mais piada Ou você quer fazer um conteúdo mais sério Quer explicar e tudo mais Certo? Então você tem que criar alguma coisa que seja único E onde as pessoas vão Simplesmente escutar aquilo E falar Caramba, cara Eles estão imitando tal pessoa Mais ou menos Terceiro aqui Que é também importante É a questão do equipamento Muitas pessoas não tem como investir em equipamento pesado Simplesmente elas tem uma câmera de celular E você tem que gravar com aquilo Se você tem uma câmera de celular que não grava tão bom Se preocupe então em comprar uma lâmpada Que é, sei lá Dez reais uma lâmpada Vinte e cinco reais E colocar na sua cara com um pano na frente Pra dar uma quebrada Um pano branco de preferência Pra dar uma quebrada na luz Certo? Eu estou usando aqui a câmera do meu notebook E vocês estão vendo que tem uma luz Aqui eu vou passar a mão na frente Eu vou ficar mais escuro Só resolvi colocar essa luz Só pra gravar esse vídeo hoje Certo? Porque eu não uso essa luz Ó Tá vendo que faz uma sombra? Eu poderia ficar assim, né? Pra diminuir o branco na minha cara E aqui atrás tem uma outra Uma outra lâmpada Que se eu apagar, ó Tiof! Ó lá, escureceu o fundo E eu fiquei mais branquelo aqui Né? Porém, mesmo ocupando ainda Eu poderia ir mais pra trás Pra não dar uma quebrada aqui E tudo mais E meu cenário Geralmente é o quarto Mas eu não me preocupo muito Eu poderia até recortar Esse cenário lá atrás Ou tem gente que resolve Investir em chroma Mas não se preocupe O importante é o seu áudio, cara Certo? O seu áudio, pessoal É o mais importante Do que propriamente A imagem do seu canal E o seu conteúdo Também é muito mais importante Do que o seu próprio equipamento Certo? Então, essa foi a terceira A quarta dica que eu dou É a frequência de vídeo É muito importante Você ter uma frequência semanal Certo? Ou a cada Quatro dias Três dias Dependendo do seu conteúdo Se você quer passar notícia Ou se você quer passar um gameplay Né? Isso tá embasado Com que frequência Você joga Com que tempo Você tem que muitas vezes As pessoas trabalham E não tem tempo De postar o vídeo Desse mesmo jeito Da frequência Ainda também vem O tamanho dos vídeos Geralmente o pessoal Não gosta de assistir vídeos De seis minutos A média é dez minutos Ali Certo? E os vídeos excessivos São de quinze a vinte Que seriam conteúdos De tutoriais E etc Ok? A sua frequência também Tá relevada Com a questão de divulgação Né? Se você tem muitos vídeos É legal você tá Divulgando bastante Senão Não adianta você ter Poucos vídeos E ficar divulgando E tudo mais Sendo que você não tem Uma frequência certa As pessoas ficam querendo o vídeo E o teu canal No início Não vai pra frente Certo? E quinto e último Não pense em dinheiro Galera Sim Essa acho que é a mais importante Se você fizer até o canal Pensando que você vai ficar rico Da noite pro dia Você não vai Desculpa Mas não vai A não ser que você Tenha os contatos muito fortes E whatever Né? Mas a questão Pra ganhar dinheiro Com vendas Em lojas Suas mesmo Você vai ter que criar Não dependa Dessa publicidade do YouTube É a verdade crua e nua Tá? Ah mas meu amigo Falou que tá ganhando Tem ali o canalzinho dele De três meses Ele tá ganhando Cinco mil reais por mês E ele tem um canal Há três meses Ele é exceção à regra Ok? Não pode dizer que isso é impossível Mas eu nunca vi ninguém Que tenha um canal em um mês E simplesmente O cara já tá ganhando Cinquenta mil reais por mês Cinquenta mil dólares por mês Sabe? Tipo O cara criou o canal dele Da noite pro dia Né? Dependente do tema que ele faz Ele vai dar curso Ele pode dar curso e tal Então cria o conteúdo Né? Não pensando no dinheiro Né? Isso remete a toda a base Por que que você quer criar Isso também vem Por que que você quer criar Um canal no YouTube? Você quer ser só mais um YouTuber? Você quer fazer o diferencial? Você acha que Você não acha informações? Por exemplo Eu criei pra fazer Tutoriais Eu comecei com essa Com essa Com essa ideia Né? Eu vou me usar como exemplo Mas É Tem que ser mais conciso Também quando vocês forem Criar o canal de vocês Além de não pensar em dinheiro Tá? É que Pra que que você criou? Você não criou Pra fazer dinheiro Isso é algo que vai vir Muito a longo prazo Tá? E depende também De algumas vantagens Por exemplo As vezes você É o top em algum jogo Então você vai Criar o canal Porque as pessoas Querem ver a sua conta Querem ver como que você joga Aí você digamos Explode no YouTube Né? É Porque você as vezes Também pode ser Administrador de algum jogo GM de algum jogo Também explode Porque as pessoas Querem ver Aquele conteúdo A não ser que você seja famoso Já trabalha pra televisão também Mas eu digo pra vocês É muito difícil Eu vejo pessoas direto Né? Tentando subir canal No Facebook Ele acredito Eu que tenha mais Uns 5 grupos Que é Youtuber Divulgação Troca de inscritos Se a pessoa Gostar do teu conteúdo Ela vai se inscrever Não porque você pediu Pra ela se inscrever Depois ela se desinscreve Né? E essa questão De pensar em dinheiro São visualizações Quanto mais seu vídeo É visto e mais like tem Mais chance ele tem De parar Na página top Do YouTube Tirando algumas pessoas Que usam macro Que usam programas listas Ou script Pra gerar visualizações E tudo mais Então é isso Faça seu canal No YouTube Porque você tem vontade De falar sobre um determinado assunto Mesmo que seja editado Tá? Mesmo que você Fale alguma coisa Que nem eu E se perca E se perca E não edite os vídeos Tenha sempre uma pauta Um mini Como é que eu posso explicar Uma mini historinha Uma mini resenha Ou uma resenha Propriamente dito Que os vídeos Não ficarem grandes E você não se perder Durante o vídeo Só pra ser Digamos um guia Mas não pense Que você vai ficar rico E melhorar Porque eu vejo Que tem muita gente Nós estamos em 2015 Esse vídeo também Vai valer pra 2016 2017 Acredito que esse vídeo Vai valer até 2020 Então se você Encontrou esse vídeo Aqui É porque você Queria saber As 5 dicas básicas E eu falei Com base na minha experiência E as pessoas devem relutar Mas por que você Não cresceu no Youtube Nem nada Não Não tenho desculpa Eu tinha um canal Mas eu tomei muitos strikes E eu entrei totalmente Com essas ideias erradas Então é isso Obrigado E curto o vídeo Agora daqui pra diante Eu vou fazer Simplesmente só um extra Das coisas que eu errei E eu gostaria Que eu vejo Que muita gente Ainda está pecando nisso Não é equipamento A questão é que o pessoal Vai muito Querendo competir Querendo criar conteúdo E não é errado Às vezes você copiar um quadro Você desenvolver alguma coisa Porém você tem que Simplesmente tentar Fazer algo Que seja útil Até pra sociedade Ou inútil mesmo Sabe Tipo Até quem joga Uma coisa inútil Que eu ia falar pra vocês Por exemplo É alguém que só fala mal Dos outros Tipo Cara O cara cria um vídeo Com a ideia dele Achando que ele expor A ideia dele De vlog E tipo Tá lá Só xinga os outros Só que tem pessoas Que concordam Com a ideia dele Que vão seguir Entendo isso Que o mercado De youtube Ele vai te render Dinheiro de verdade Só daqui dois anos A não ser Que nem eu falei pra você A não ser que você já seja Um cara famoso Ou uma pessoa Que conseguiu construir lá De pouquinho em pouquinho Ou fez um vídeo Que estourou Fez algum vídeo Viral Acabou estourando E você quis dar continuidade Nisso Se não Caso contrário É muito difícil Assim você começar De baixo Do nada Mas não é impossível Que nem eu comecei Aqui de baixo Tô tentando reerguer Esse outro canal Agora que é mais genérico Porque meu outro canal Eu acabei abusando Dos strikes E tal E eu quis fazer teste Também Mas eu consegui Aí Muitos inscritos Muitas visualizações Por mês Eu até fiquei surpreso Eu pensei Nossa Da onde Não seria capaz Mas eu vi Que não existe Essa competitividade A pessoa pode clicar No teu vídeo Pode clicar no vídeo De outra pessoa Então não existe isso Certo Às vezes alguns vídeos meus Criam alguma polêmica As pessoas não entendem Alguns quadros Tem que ficar explicando Mas isso faz parte Então Acredito que é isso Eu vou continuar Fazendo mais dicas Para um próximo vídeo Parte 2 Essa foi a parte 1 Que eu vejo Que muita gente Eu vou tentar Explicar melhor Destrinchar e tal Resumidamente Alguma coisa Ou outra E espero que eu tenha Deixado esse primeiro vídeo Bem claro Sobre o que as pessoas Pecam Mas eu também Pequei muito Mas o que eu vejo Ainda que acontece Que as pessoas Estão querendo ganhar dinheiro Sem fazer nada Sem trabalhar Elas não fazem vídeos Porque elas tem interesse Eu comecei fazendo vídeo Porque eu achava Os tutoriais De alguns jogos Muito ruins Só que O que eu explicava Às vezes Era a minha percepção Tentando fazer com que As pessoas não perguntassem Nada nos comentários E tentando explicar mais No vídeo Sobre determinado assunto Porque eu já previa O que elas iam ter como dúvida E outros É questão minha mesmo É minha opção Minha opinião E as pessoas também Acabam não entendendo Porque eu dou muito exemplo Eu não sou conciso E direto Em um determinado assunto Então esse é um ponto A consertar Certo? Então no próximo vídeo Acredito eu Que eu vou estar separando Aqui mais uma pauta Estarei fazendo a parte 2 E vamos ver quantos vídeos Dá essa dica Porque eu vejo Que todo mundo Quer ir pro YouTube Porque é fazer vídeo Sem trabalhar E tendo uma internet E uma câmera na mão E só um áudio É sucesso Pra todo mundo E às vezes Não é assim Mas lembre-se O mercado é grande É que nem empreender Não é todo mundo Que consegue subir no YouTube Ok? Todo mundo tem as chances iguais E depende só um pouco De conteúdo De divulgação E de como você Acaba criando seus vídeos Ok? Obrigado por ter assistido esse vídeo Se gostou Você vai lá Compartilha Nas mídias sociais No Twitter Todos os meus links Estão aqui embaixo Vocês podem ver Aqui tem meu site Aqui tem meu YouTube Se você estiver vendo Esse vídeo pelo Facebook Aqui meu Facebook atual Meu Twitter E minha live stream Aqui no canto Certo? Obrigado E até o próximo vídeo E fui!